E o apresentador, o que ele fala, a estrutura balança a opinião do Emanuel e a turma do Bate-Bola é a maior audiência, eu considero o maior programa do rádio esportivo no Brasil, de longevidade, de estilo, de tudo. É, até por ouvintes por minuto, a Itatiai é líder no Brasil. É absurdo. Então, quando ele me chamou, eu parei e pensei, falei, será que eu vou como comentarista e um dia, no dia que o Emanuel falecer, porque eu nunca imaginei que o Manel fosse vender a rádio. Tanto que, quando ele vendeu a rádio, cheguei para ele no outro dia e falei, chefe, como assim? Aí ele tirou ali uns 5, 10 minutos para me explicar e tudo. Eu pensei, mas eu sonhei com isso. Falei, quem sabe um dia eu vou ser o sucessor do Emanuel, mas nos meus melhores sonhos. E eu aprendi muito com o Emanuel. Então, eu acho que isso foi preponderante para a escolha, para o auxílio, para a confiança que o João Vítor teve em mim, que o Diogo, que é presidente da Itatiaia, que o Michel Ângelo, que agora é diretor e que é meu amigo da vida, igual o João. Eles tinham muita confiança em mim de pessoa, mas eles precisavam ter a confiança de quem iria tocar o programa depois do Emanuel. Então, as pessoas, isso realmente eu não fico contando, mas as pessoas acham que foi simplesmente uma passagem de bastão. Não foi, teve um trabalho danado ali. Eu apresentava a turma do Bate-Bola e, ao mesmo tempo, o Michel e o João, comigo assim, Léo, mais seriedade. Léo, está muito sério. Léo, para isso aqui. Para achar o tom, que não era o tom do Emanuel, é o tom da turma do Bate-Bola. Tem que ter sua identidade ali. Tem a identidade. Respeitando a história do Emanuel. Exatamente. Não era uma coisa assim, o Léo é 30, 40 anos mais novo que o Emanuel. É claro que eu vou falar diferente do Emanuel, que eu vou me comunicar diferente do Emanuel. Mas o programa tem uma linha. E eu acho que o grande segredo do sucesso do programa até hoje é que ele mantém a mesma linha. É lógico que eu tenho um humor, uma coisa de ser mais jovem também. E a comunicação que mudou, mas a linha da turma do Bate-Bola é a mesma. E eu realizo um sonho todos os dias. Eu tenho dois grandes momentos do meu dia. É na hora que eu acordo, eu agradeço a Deus por eu estar vivo e vejo minha filha para tomar café com ela e as manchetes da turma do Bate-Bola. Ah, como eu sonhava com isso. Porque eu fazia as manchetes com o Emanuel. Os repórteres iam passando e eu ia dando uns pitacos. O chefe, o que você acha? Podia ser assim. Aí ele ficava mesmo. Não, isso aí não, garoto. Então eu sonhava um dia que eu ia dar as manchetes da turma do Bate-Bola. É um sonho. É um sonho. Eu agradeço muito a Deus e ao João, o Michel, o Diogo, o próprio Emanuel. Porque realmente é difícil de um sonho profissional bater esse aí. É, realmente. Naquele momento, Léo, que você vai para Itatiaia, em 2014, você já imaginava que a Itatiaia se tornaria o que é hoje em relação à imagem? Que esse processo já estaria acontecendo ou não? Você achava que estava indo para o radinho para as pessoas me escutarem lá novamente? É, é lógico que a Itatiaia... Eu falo porque você teve esse passado na TV também, né? Sim, sim. Ah, mas não tinha. Não tinha esse tipo de... Até o próprio Emanuel, eu acho que ele não almejava muito isso. E teve um boom, né, cara? A gente teve uma explosão do digital de 10 anos para cá. E o trabalho que é feito na Itatiaia hoje é um absurdo. Nossa redação dobrou de tamanho. Número de pessoas envolvidas, não só da redação em si, jornalistas, mas de parte técnica, de novas direções. A Itatiaia tomou uma grandiosidade. O maior rádio do Brasil. E o YouTube da Itatiaia é uma coisa absurda. Então, assim, muitas pessoas falam... E quantas vezes já falam que o rádio ia acabar, né? Exatamente. Eu digo, o rádio nunca acaba, mas ele se adapta. As pessoas, daqui a pouco, eu acho que as pessoas não vão ouvir a sintonia no rádio. Eles vão simplesmente entrar no carro e vão ouvir Itatiaia porque o carro já vai conectar com o celular, já vai pegar a rádio que ele ouve digitalmente. Ou o YouTube que ele segue digitalmente. Então, talvez a frequência rádio possa... O aparelho do rádio, talvez ele possa, algum dia, perder espaço. Mas a rádio em si, a comunicação estilo rádio, não. Por isso, quando as pessoas me perguntam... Ah, Itatiaia... Itatiaia é eterna. Itatiaia é eterna. E ela vai... O que fizeram agora foi evoluir. E daqui a pouco vai ter que ter um outro processo porque as coisas na comunicação vão acontecendo. E aí Legenda por Sônia Ruberti